O que dá significado a nossa vida aqui na Terra são os nossos sonhos e os nossos objetivos. Como seria se a gente chegasse em um momento da nossa vida em que a gente já não tivesse mais nada pra almejar? Em que a gente não quisesse mais nada? Em que a gente já tivesse realizado tudo, absolutamente tudo? É isso que a vida após a morte, em The Good Place, garante. Uma eternidade de realização e de felicidade. Depois das várias reviravoltas que a gente teve ao longo das quatro temporadas de The Good Place, a gente finalmente conhece o lugar bom, como ele funciona, qual é a dinâmica dele. Então a gente descobre que a gente passou por todo esse perrengue simplesmente pra encontrar um lugar bom que não faz sentido. Um lugar bom que transforma as pessoas em pessoas sem paixões, sem vida, em pessoas que já estão cansadas de serem felizes. E é quando a gente entende que os desafios são o que dão significado a qualquer existência. Os nossos protagonistas de The Good Place, então, solucionam esse problema. Eles criam um portal no lugar bom, pelo qual as pessoas podem passar quando elas sentirem que já não tem nada pra elas ali. Quando elas, de fato, decidirem se tornar nada. Quando o último episódio de The Good Place começa, muito tempo já se passou, considerando que o tempo se passa em Jeremy Baramiss. E ele continua passando, enquanto aos poucos os nossos quatro humanos vão encontrando significado em suas próprias existências e decidindo colocar um fim em suas eternidades como a gente conhece. E isso basicamente significa que a gente consegue ver claramente a evolução que os nossos personagens tiveram. A gente acompanhou essa evolução ao longo de todas as quatro temporadas, mas aqui, ao passo em que eles descobrem que estão prontos pra seguir em frente, a gente consegue perceber de maneira muito clara quanto eles evoluíram. O primeiro a passar por esse processo é o Jason. Ele sente paz interior depois de conseguir a pontuação perfeita no jogo Maiden, que ele tava tentando jogar com o pai dele. Então, depois de muitas tentativas, ele finalmente consegue a pontuação certa e ali ele sente que tá na hora dele passar pelo portal. Então, a gente passa uma grande parte do episódio achando que ele já passou pelo portal, apenas pra descobrir que ele decidiu esperar a Janet voltar, porque ele encontrou no bolso dele um presente que ele tinha feito pra ela e tinha achado que tinha perdido. Quando a Janet aparece, ele entrega esse presente e conta pra ela que ele passou milhares de Jeremy Baramiss refletindo, sentado em silêncio, deixando sua mente vagar, pensando na infinitude do universo. Ou seja, mesmo depois de já se sentir pronto, a gente descobre que ele precisava dessa reflexão, que essa reflexão que ele teve nos últimos milhares de Jeremy Baramiss eram exatamente o que a personalidade sempre tão impulsiva dele precisava. Depois, foi a vez da Tahani receber o seu final. Ela cumpriu todos os objetivos da imensa lista que ela tinha feito. Então, a Janet conta pra ela que os pais dela estão ali, que eles finalmente morreram, conseguiram passar pelo teste e entraram no The Good Place, no lugar bom. E ela finalmente passa milhares e milhares de dias bons com eles. Eles passaram pelo teste pra entrar no The Good Place, o que significa que eles entenderam o quanto eles não foram bons pais. Então, eles reconhecem que a amam, eles se tornaram pessoas melhores e eles só querem dar amor pras filhas. E é quando ela se sente plena. Já tô emocionada, pelo amor de Deus. Só que ao invés de passar pelo portal, como ela inicialmente planejava fazer, ela decidiu se tornar uma arquiteta de vidas no The Good Place, no lugar bom. Ela mesma diz, A Tahani, que sempre fingiu ajudar as pessoas porque ela queria reconhecimento e status, chegou num ponto em que ela quer ajudar as pessoas simplesmente por ajudar as pessoas. Tá aí mais uma evolução de personagem. Já o Tiri diz que a sensação de paz veio pra ele quando ele e a Eleanor estavam em um encontro com as mães dos dois. Em um momento simples. Então, depois de se resolver com a Eleanor, ele decide passar pelo portal direto. A Janet oferece o banco pra ele. Ela diz pra ele, olha, você pode sentar no banco, pensar o tempo que você quiser, e então atravessar quando você estiver pronto. Só que ele diz que ele não precisa pensar. Ele passa pelo portal sem questionar, sem dúvidas. O Tiri, que sempre teve muitas dúvidas, que nunca conseguiu tomar uma decisão, passa pelo portal sem questionar. Por último, foi a Eleanor. Exatamente como tinha que ser, considerando que foi com ela que tudo começou. Quando o Tiri diz que ele quer passar pelo portal, o primeiro impulso, o primeiro instinto da Eleanor é convencê-lo a ficar. Mesmo que isso inclua um pouquinho de chantagem emocional. Mas ela logo percebe que amor e egoísmo são duas coisas que não combinam. Então, depois que o Tiri deixa de existir, a Eleanor tá empenhada em descobrir qual é o seu propósito. E encontrar algo que faça com que ela finalmente se sinta em paz. E o mais legal é que ela não procura isso nela mesma. Ela procura isso nos outros. Primeiro, ela vai até a Mindy e convence ela de passar pelo teste do The Good Place, pra tirar ela da vida sem graça e mediana que ela tinha. E aí ela percebe que, além disso, tem uma outra coisa que ela pode fazer. Ela convence a juíza a transformar o Michael em humano. Que sempre foi o maior sonho dele, viver uma vida humana. Ou seja, a paz interior dela não estava nela mesma. Estava nos outros e em como ela poderia ajudar os outros. A Eleanor, extremamente egoísta, que a gente tinha na primeira temporada, não existe mais. Ela se tornou uma pessoa altruísta e, então, ela se sente pronta pra passar pelo portal. Além dos nossos quatro humanos, a gente tem dois outros protagonistas. Um demônio e uma robô. O Michael tem o final perfeito voltando pra Terra como humano e tendo a chance de ir ou não para o The Good Place quando ele morresse, de passar pelo teste. Seria extremamente decepcionante e triste ver o Michael ficando sozinho no The Good Place, sem os amigos, sem poder dar um fim à sua existência, como as outras pessoas puderam. Então, ele passa a aproveitar tudo de mortal que ele sempre admirou, que ele sempre quis sentir. E a Janet continua desempenhando o seu papel de ser o ser mais inteligente e completo do universo. Muita gente pode pensar, nossa, mas todo mundo foi embora e a Janet ficou, como isso é triste. E, de fato, dá uma dorezinha no coração, mas eu acho que a gente tem uma resposta pra isso. A Janet não tem a mesma sensação dos outros personagens. Os mesmos sentimentos. Ela não conheceu uma vida em que ela não soubesse de tudo, em que ela não tivesse tudo nas suas mãos. A essência dela é diferente. Ela foi criada pra ter tudo. Por isso, essa sensação de plenitude e de tédio relacionada à plenitude que os nossos humanos sentiram, não vem pra ela. Por isso, faz sentido que ela continue sendo quem ela sempre foi, porque ter tudo sempre fez parte da essência dela. A grande pergunta que tínhamos era, o que acontece depois que você passa pelo portal? Os humanos, depois de passarem pelo portal, eles se transformam em partículas. E as suas partículas, que na minha humilde opinião, representam a sua essência, voltam pra Terra. Quando a Eleanor decide passar pelo portal, a gente vê elas se transformando em partículas, e a gente vê essas partículas caindo sobre a Terra. Caindo, na verdade, sobre um humano em específico. Esse humano, ele acabou de jogar uma carta no lixo, mas quando uma das partículas da Eleanor toca nele, ele pega a carta do lixo e decide entregá-la pro destinatário correto. Porque essa carta tinha sido entregue no endereço errado. Quando uma das partículas da Eleanor toca ele, ele muda de ideia e ele vai até o endereço certo, que é o endereço do Michael. O que a gente pode interpretar daqui? A essência da Eleanor, melhorada, boa, com muito do The Good Place nela, transformam uma decisão mediana em uma decisão boa. Ele não estava tomando uma decisão ruim, ele não estava fazendo mal pra ninguém ao jogar a carta no lixo, mas ele também não estava fazendo bem. Então, quando a presença da Eleanor em partículas toca ele, ele sente a vibração de uma pessoa boa e do lugar bom, ele decide fazer a coisa certa, fazer a coisa boa. E é aí que a gente pode lembrar a citação que o Tiri faz pra Eleanor quando eles estão sentados no sofá, olhando pro pôr do sol, pro horizonte. Ele fala que quando a água se transforma em onda no mar, a gente olha aquela forma e a gente acompanha ela por um tempo, só que a onda se transforma em água de novo, voltando exatamente pro que ela era antes, voltando exatamente pra onde ela veio. Ou seja, os nossos humanos não deixaram de existir, eles só passaram a existir numa nova forma, numa forma diferente da qual a gente estava acostumado. Eles saíram da Terra, passaram pelo lugar ruim, conseguiram chegar no lugar bom, e então voltaram de outra forma pra Terra. Pra mim, a maior mensagem que esse episódio, e que a série como um todo, deixa nas entrelinhas, é que todo mundo pode ser bom. Só é preciso dar as ferramentas pra que as pessoas aprendam a ser boas. A gente vê o pai do Jason, o melhor amigo do Jason, os pais da Tahani, a mãe da Eleanor, as amigas da Eleanor, todas as pessoas que tiveram papéis importantes na vida dos nossos protagonistas, e que tinham caráteres duvidosos, conseguiram chegar no The Good Place. A Simone, que sempre estava julgando os outros, o John, que era muito conhecido por ser muito fofoqueiro, eles também conseguem chegar ao The Good Place. E a série também mostra que o novo sistema não desiste das pessoas. A gente até vê o Brent passando pelo aprendizado e pelo teste de ir para o lugar bom. Ele tá questionando por que é que ele não pode falar para uma garota sorrir. Porque ele tá se esforçando pra tentar ser uma pessoa melhor. Isso fica claro nessa cena. Ela é bem breve, mas a gente entende que ela tá ali pra mostrar que as pessoas estão em recuperação. Que todo mundo merece uma chance. e que as pessoas podem tentar muitas vezes até de fato conseguirem se tornar boas pessoas. Apesar de alguns momentos não tão satisfatórios ao longo desses quatro anos de The Good Place, apesar de alguns momentos em que a série, por vezes, se tornou um pouquinho cansativa ou ficou um pouquinho perdida, ela consegue cumprir o seu ciclo e terminar de uma maneira satisfatória. É importante quando você faz uma série saber quando terminá-la e The Good Place soube fazer isso muito bem. Eu sou a Mari. Se você ainda não conhece esse canal, por favor, se inscreve e assiste a outros vídeos. Eu falo sobre cultura pop e entretenimento por aqui e eu adoraria ter você comigo. E, na verdade, eu acho que eu quero terminar esse vídeo pedindo pra você compartilhar o que é que você achou do episódio final de The Good Place ou da série como um todo. Se você teve alguma outra interpretação pra lendas que eu compartilhei com você aqui nesse vídeo, escreve também, deixa nos comentários pra gente poder continuar essa conversa sobre uma série que foi tão relevante e que eu espero que continue sendo tão relevante pelos próximos anos. Muito obrigada, um beijo e tchau!